Fala Crazy Japão TV, beleza e tranquilidade aí com vocês, começando mais um vídeo do canal Começando o meu Golden Week Na verdade começou já no sábado, no sábado, domingo, segunda, meu, fiz nada Fiquei em casa de boa, descansando, mas deixa eu sair hoje Tô aqui em Nagoya, tem alguns lugares que eu quero conhecer Tem um templo que eu vi no Instagram, falei, meu, eu tenho que ir lá ver Só que é um pouquinho afastado de onde geralmente eu gosto de ir, né? Que é a Saka, Camimaezo, lá onde tem as coisas Então, primeiramente eu vou lá, nesse templo, mostrar, filmar certinho pra vocês Que eu achei top, sabe? Será pra colocar no Instagram, sabe? Um lugar bem instagramável Mas depois eu vou voltar pra sair em Camimaezo, né? Que tem alguns lugares aqui em Nagoya que eu quero conhecer, quero comer principalmente E uma coisa, lembra aquela moedinha que eu comi lá em Shibuya Que depois tem em Osaka E eu vi que tem um monte de lugar que tinha em Matsuri Tem aqui em Nagoya, eu vou procurar certinho e mostrar pra vocês onde que é Tá bom? Vamos lá então, começando mais um vídeo aqui no canal Já sabe, né? Já vai deixando seu like, deixando seu comentário E se você não é inscrito, se inscreva também E me siga nas redes sociais, todas aqui embaixo na descrição do vídeo E bora lá então, agora, partir pra esse templo aqui Que eu tenho que ver onde que eu tenho que pegar o trem Então eu já me localizei aqui Pra eu chegar até lá nesse templo Eu tenho que fazer três norikais, entendeu? Tem que ir até Sakai, Sakai pegar outra linha Depois tem que ir em outro lugar, descer e dar uma caminhadinha De um quilômetro, mais ou menos Mas vamos lá, cara É um lugar diferente que tem aqui em Nagoya E de repente vai ser um ponto aí pra várias pessoas E conhecer também, né? Partiu, vamos lá descer agora E até Sakai Cara, aqui a estação toda decorada, cara Com as coisas do Mario Super Mario Bros Olha que legal, muito massa, hein? Olha só Tudo, tudo decorado Olha, de que esse quadro, cara? Esse painelzão aqui Aí eu desci agora aqui em Sakai Eu tenho que ir pra pegar essa Esse metrô aqui, essa linha, né? Ó, made online Aí eu tenho que parar em uma outra estação Pra pegar uma terceira linha de metrô Mas vamos lá, cara Me dispus a fazer isso hoje Sem problema nenhum Vamos ver se eu tô do lado certo também, né? Às vezes eu tô do lado errado Então eu tô aqui agora em Sakai Eu tenho aqui até aqui, ó Rei Andori Pra pegar essa linha aqui, ó Camila Line E esse trem aqui, ó Aí eu perdi o metrô Era esse daí Mas não tem problema, não Vamos devagarzinho Vamos ver que horas vai passar o próximo É duas horas 12h48 Daqui quatro minutos passa outro Não tem problema, não Aí eu desci aqui nessa estação Rei Andori Aí eu tenho que ir pra aqui, ó Camila Line Cara, cara Que reto Vamos indo aqui, ó Seguindo o fluxo Olha aqui Esse daqui vai pra Inuyama Essa linha Eu não sabia, não Vamos ver qual que é a estação Que eu tenho que descer Eu tenho que descer na estação Kamiida mesmo Será que é esse? Vamos nessa então Se não importa, eu tô ferrado É para Kamiida e Inuyama Cara, olha aqui Eu tô nessa estação Então aqui, ó Kamiida Station Olha, eu saio aqui Tem um mercado Que tem lá perto de casa Esse daqui, ó Mikawaia Agora só me localizar Para ver onde foi que eu tenho que ir Eu tenho que ir reto aqui Vamos reto aqui então Aqui tá marcado 15 minutos de caminhada Beleza, sossegado Viu, daqui é Nagoya, cara Olha isso Mó tranquilidade que é Geralmente eu sempre tô lá no No meio, no meio, lá no centrão Um lugar totalmente diferente Olha Kamiida Mirai Kodomo Vamos reto aqui Sabe, eu não tenho preguiça de ficar andando De ir andando pros lugares Nenhuma, só pra ir conhecer Ainda mais que eu tô de folga, cara Vamos passear, né Descobrir, conhecer lugares Com certeza se eu viesse de carro Seria bem mais prático, entendeu Ia chegar lá Parar perto do templo e tudo mais Mas como que eu vou parar depois Lá pro centro de Nagoya Lá é complicado, sabe Quero estacionar Parar, procurar vaga Aí é caro também, né Levamos de um lugarzinho, né Sossegado, de boa Aí pelo menos eu pego Você ir andando Você conhece os lugares, sabe Né Se você, tipo Ir de Vem de carro Você vai direto na Que a rota que o Google Maps der Você vai, né Aqui pelo menos você vai Você olha as coisas, sabe Interessante Eu gosto demais disso, ó Vou ver um pouquinho, assim Dessa parte aqui de Nagoya Ai Totalmente diferente Porque isso aqui é uma parte mais afastada Também de Nagoya, né Se você for ver Mais uma periferia Ali em cima, ó Koinobori A gente tá na semana Nessa semana, dia 5 Que é comemorado O dia das crianças Kodomonohi Ai Vamos andando Olha, tem até um apita aqui Eu acho que depois do apita Pelo que eu tô vendo Eu tenho que virar pra Pra direita Eu tô acho que uns 500 600 metros de lá Do tal templo Mas tem ônibus, cara De repente tem que vir um ônibus Que vai até lá pra Sakai, né Mas se tem Aí fica mais até de boa Vamos ver aqui Se eu estou perto Ou não do bagulho Aí eu tô a 400 metros de lá Meu, mó sossegada aqui, hein, galera Oi Pior que Ogaki Ah, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Antigamente eu mostrava Tirava muito foto Entendeu? Diz daqui Tá vendo? Daqui é um bueiro Tá escrito, ó Nagoya Lá em Ogaki tem Se você for perceber Tem muita gente Também tira foto dos bueiros Que tem Marca o nome da cidade Marca, sei lá Alguma coisa Antigamente eu tirava Eu tenho de vários lugares, sabe De onde eu passava Eu tirava Só que eu fui perdendo assim Essa coisa Aí se você, tipo Estiver aqui pelo Japão Olha pro chão Olha pro bueiro De repente tem uma arte Tem alguma coisa lá Que pode até te surpreender Olha lá Que massa Tudo Aqui, aqui, ó Já cheguei Aí O templo é bem coloridão, ó Vamos ver se valeu a pena Vir até aqui Wakeoi Wakeoi Pela primeira vez Assim, ele é bem bonito Sabe? Bem colorido Aí eu vou deixar aqui Na descrição, né Pra quem quiser vir aqui Conhecer e tudo certinho E bora lá então Vê Esse templo aqui Wakeoi Acho que ele é bem colorido Olha isso aqui Olha isso aqui Que bonito, mano Daqui é bem Mas bem Instagramável, né? Vamos dizer assim Olha ali Que legal, dá até pra tirar foto aqui Um tempinho Olha que coisa mais bonita Olha que coisa mais bonita Olha ali Muito grande Muito grande Muito, muito Muito, muito Muito, muito, muito Muito, 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 muito e aí é muito toca e não para tirar foto olha isso é legal aqui é bem mesmo para como fala para tirar foto aqui né Um lugar bem Instagram. Olha essa parte aqui linda, mano. Olha aqui. Olha que top. Olha as motos. Olha aqui. Olha aqui. Já fiz aqui as minhas filmagens, tudo certinho, né? Olha aqui também, olha. Tem umas coisinhas para você comprar, sabe? Os Mikuji, né? Bem legal aqui. Muito legal esse templo aqui. Muito legal, muito bonito e muita gente vem aqui que eu estava percebendo para tirar foto e filmar. E é isso. Agora vamos partir. Vamos voltar lá agora para o centrão de Nagoya e ver o que eu vou fazer. Ver se eu vou conseguir pegar aberto lá o bagulho lá em... Vai Camimaeso. Beleza? Vamos partir para o outro ponto agora de Nagoya. É nóis. Então, pessoal. Já estou aqui em Camimaeso. Depois que eu fui lá do templo, eu vim para cá. Eu vou dar aquela parada, vou procurar os bagulhos que eu quero comer. Entendeu? Quero experimentar, experimentar. Já comi, né? A moedinha. Quero mostrar para vocês onde quer que eu também não sei onde que é. E outras coisas também que eu quero ver. Ver se consigo achar também. Parece que tem um templo aqui, aqui dentro, que eu nunca vi. O templo do Coelho. Que eu vi também numa postagem. Vou procurar aqui também. Mas depois eu vou descer, eu vou lá para Sakai. Dar uma voltinha por lá e tudo mais. Depois, embora para casa. Vamos lá então comigo? Agora são umas 5 e 37 da tarde. Já está meio que escurecendo, né? Acabando o dia. Mas estamos aí. Só espero. Aquele lugar já não está fechado, entendeu? As coisas aqui fecham cedo pra caramba, mano. Não sei porque. Não entendo isso. Vamos passar lá para o lado. E já entrar aqui no calçadão. Vamos dar aquela olhada lá básica aí, galera. Vamos ver se está cheio ou não. Não sei como estão as coisas hoje. Mas vamos andar. Aqui, ó. Mas que é 10. The Bank of Coreia. Porque ela é coreano, não é. Não é. As moedas japonesas. Aqui tem também, ó. Tem empanha aqui, ó. Achei aqui, ó. Olha. Olha se está cheio. Tem empanha. Ah, está vazio, cara. Vamos pegar, já vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei então aqui a bagacinha. Ai, está escorrendo o queijo aqui embaixo. Parece que é menor que o do lado de Chibuya. Acabou de cimentar, né? Olha aí. Olha aí. Um gostão mesmo, sabe? Massinha meio docinho. Olha o queijo. Olha o queijo. De Chibuya, parecia que tinha mais queijo. Pronto. Matei a vontade de novo. Só para comparar. Como eu falei, de lá de Chibuya tinha mais queijo. A massa é a mesma, sabe? Só a quantidade de queijo mesmo que é menor. Vamos dar umas voltas por aqui. Ver se eu acho o que eu estou querendo procurar também, né? Esse templo aí do Coelhinho. Não sei onde que é, mas vamos procurar. Então, o templo que eu quero conhecer, que eu quero ouvir, né? É sentido Sakai. Então, vou fazer o seguinte. Vou dar aquela explorada, aquela andada aqui por Kami Maeso. Aí, quando eu estiver indo para Sakai, eu passo um bagulho lá para ver. Para filmar. Vamos mostrar para vocês e saber, para vocês saberem o certo tem o ponto que é lá. Que é bonitinho, sabe? Você tira foto e tudo mais. Agora eu vou andar por aqui. A gente tem uma coisa diferente. Lis Taiwan Chicken. Tá cheio de bagulho ali. Mercadinho. Aqui também tinha, ó. Tá fechado já. Nagamidori. Olha só. Quantas coisas. O cheiro tá bom por aqui, hein? Olha o que mais tem para cá. Tem caricaturas. Pode roubar. Aqui também tem, ó. Os 10 ienes de pano. Agora eu vou andar por aqui. Bem cheio de... Que virou febre, né? Todo mundo quer fazer. Todo mundo quer lucrar em cima, né? Puringuires. As lojinhas souvenirs. café. Nossa. Fechou uma loja aqui, hein? Tá. Aqui também tem, ó. Ai, meu Deus. Tem tudo quanto é lugar agora, então. Esse daí é febre. E o pior é que já tá fechando já. Tá vendo? Deu 6 horas. O cara tá fechando já. Da a vorta ali por cima, pra ver o que que tem. E já indo lá pra Sacá, então. Pra ver o que que tem por lá. Da a vortinha por lá. Aqui pra cima tem, ó. Um meio de café. Coisinhas. Aqui não tem nada. E aqui tem esse templo, aqui no final, aqui do... No calçadão de osso, né? De Camimaeso. Vamos voltar lá pela outra... Pela outra rua. Subir. Olha lá o Luluzinho. Metidinho. Metidinho. Olha lá. Metidinho essa roça, cara. Hum, tá todo empinadinho. Mas é bonitinho demais. Pra que dá um trabalho. Cuidado aqueles pelos dela, deles, né? Trabalha demais. Olha essa lojinha aqui também. Esse... Strawberry Fetiche. Olha, né? 400 ienes, 600... 450. Olha aqui também. Tem uma... De Duran Bike aqui com... Cupcake, ó. Hum, que legal. Tem esse daqui também. O que que é? Um C90. Nossa, parece ser um frangão daqui aí. Olha, uma grataça, mano. Bonito, hein? Ah, e aqui, ó. Claro que é pra fazer aquelas... Aqueles algundão doce, ó. Mas sim... Ah, um negócio que eu tava procurando era esse daqui também, ó. Tá vendo? Esse frango. Mas já tá fechado. É aqui, ó. Hum... Hum... Interessante essa parte, viu? Que eu cheguei tarde. Por isso. Cheguei tarde. Fecha tudo às 6 horas, mano. Olha o bagulho. Acho que é aqui o templinho. É do lado aqui, ó. De Kami Marisa. Pelo menos é aqui que tá falando, né? Será que é aqui? Tem um coelhinho ali, ó. Mas tá fechado já, ó. Vai tá tudo fechado. Ali, ó. Que eu vi isso daqui na... No Instagram. O pessoal tirando fotos daqui, ó. Que legal. Vê que bonitinho? Ah, que legal. Ó. Mas aqui, ó. Ali embaixo tem mais coisa. Que bonitinho. Quem é? Um... 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 Você viu que eu nunca imaginei que ia ter um negócio desse aqui perto, bem top, top demais. Agora partiu, vou lá pra Sakai, dá aquela varatinha ali rápida, ver o que que tá tendo, e é nóis. Tá tendo alguma coisa ali, onde sempre tem evento, o que que será que é? Olha lá, tá vendo? Tem umas barraquinhas montadas, não sei o que. Aí eu vou ver o que que é, vamos dar uma olhada. Gente, olha o que que é, a Belgium Beer Weekend. Tava nem lembrando mano, tá meio desligadão. Aí ó, Belgium Beer Weekend. É Marcinha, você tá esqueci bem né? Caraca, tá cheio o bagulho aqui. Dá uma olhada aqui. Quanto será que tá? Não lembro. Vamos lá em cima ver o preço. Todo mundo saiu do serviço, olha lá. Todo mundo veio aqui. Então a cervejota. Tem comidinhos aqui, eu tenho até sobremesa hoje. Aqui são as cervejas. Olha só, vamos lá comprar então, bagulho e beber, tomar uma cerveja. Aí a galera fica toda sentada aqui nos paletos e tomando umas. Aqui em cima também tem umas, as barraquinhas também ó. Aqui tá mais sossega, mais sossegados. Cara, fila mano. Pronto, já comprei já o Start. O kit né, de Start né, pra começar. Vem um copinho, tem mais 10 fichas aqui e vem essa, essa pulseirinha aqui né. Eu tava pensando, meu, se eu vim com um copo outro dia, eu posso vir tomar de boa. Mas não, tem que ter essa pulseirinha aqui né. O cadastro vai vir a pulseirinha e falar, opa, o cara não comprou dessa vez. Ele veio de outra vez com o mesmo copo e tudo mais, entendeu? Aí eu vou descer ali agora, ver certinho o que é que eu vou tomar, o que é que eu vou comer e é isso. E vamos procurar mais uma cerveja. E vamos procurar mais uma cerveja. Que coisa pra tomar. O que é que eu vou tomar agora? O chocolate? Não. Nem a pound, mas não. Do outro lado ali é só comida. Só tem esse daqui em cima, mano. Ah não, tem do outro lado. Vamos lá do outro lado, ó. Mas tem uma coisa. O cheiro da comida tá bom pelo menos, viu? Tá achando gostoso. Vamos ver desse lado o que que tem. Rhinos IPA Super 8 IPA. Ele é de 8% mano. Isso aqui, tá torto aqui. BELGIAN COST IPA. BELGIAN COST IPA. SOLER BEER NOA. Nossa, você nem esquece que eu pego. WHITE BEER. Deixa eu pegar aquela... 4 ali. Mais uma aqui. Eu peguei uma... BELGIAN COST IPA. Vamos ver que é boa. Gostosa. Gostosa. Daqui é meio que frutada. Tô sentindo. Mas é boa. Gostosa. A torre de Nagoya aqui pra vocês. É tão bonitinha também, né? Mas não se compara, cara. Skytree. Enorme, enorme. Eu não sei se essa daqui é do tamanho da... Talk Tower ou é um pouquinho menor. Não sei. Depois eu tenho que conferir isso. Olha que bonitinho que tá ali, ó. Ele é o Don Quixote. Muito legal tudo isso. Qual é ali? O que que tá acontecendo? Ele tem uma apresentação ali, ó. Ó, os caras tão dançando ali, ó. Não vai dar pra ver ele buscar os caras dançando. Ó, boy band. Vamos lá ver. Vamos conferir a apresentação deles de perto e de perto. O que que é aqui, gente? Olha lá. Vai band. Todo mundo ali, ó. O que que é aqui, gente? Olha lá. Vai band. Todo mundo ali, ó. E aí sim, galera. Dá uma olhada pra lá. Aí conforme for é... É mais nada. Só isso. Então é isso, gente. Vamos finalizando então. Esse é o... É meu começo de assumir, né? Meu começo de Golden Week. Eu não sei o que eu vou fazer nos estandes dos dias. Amanhã. Aí depois na quinta. Tem quinta, sexta, sábado, domingo. Até... Até segunda. Vou entrar só de noite. E aí a gente vê o que eu faço. Beleza? Então é esse jeito. Muito obrigado a todo mundo que já curtiu esse vídeo. Já deixou seu comentário. Isso é muito importante pra gente. Se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais. E é isso. Coelho de Japão TV. Meu Japão é assim. Está na vista, baby. Até a próxima. Fui. Tchau.